Boa noite aí, desculpa a bagunça, tô aqui no fundo do quintal aqui, que é onde é minha casa de máquinas, né? Tô fazendo esse vídeo, vou fazer um vídeo rápido aí que eu quero fazer um teste de um sal. Esse aqui é o Veromar. Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor aí. Veromar. É um sal novo no mercado aí, um tanto novo aí. Já tive boas indicações dele, por isso que comprei, quero fazer o teste aí, vou fazer uma TPA aí, vou fazer o teste, certo? E depois vou fazer um vídeo postando aí o resultado do sal. Já tive boas indicações, alguns tive, já ouvi muitas críticas também, mas isso é normal, né? Mas eu, como eu tive boas indicações, pessoas que já usaram, gostaram, é um sal até um preço acessível, esse aqui é o pra corais, né? Tem aquele que é pra peixe só, né? Que é bem mais em conta. Mas eu comprei esse aqui, como eu tenho corais também, e vou fazer uma TPA e depois posto os resultados, beleza? É só pra, realmente, pra dar uma divulgada aí no sal novo no mercado aí, nacional, eu gosto da, acho que a gente tem que valorizar o nosso mercado aí também, né? E o preço é legal, então acho que vale a pena fazer o teste, vamos ver o que dá, daí eu depois posto o resultado. Vou fazer uma TPA aí, e depois posto o resultado que eu achei, beleza? Valeu, galera. TPA aí, vamos ver o mar pra ver o que tá aí.